Olá, bom dia, eu sou Carolina Monteiro e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 14 de novembro. Vamos agora ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Mara Kenup. Ela traz para a gente informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Bom dia, Mara. Bom dia, Carolina, bom dia a todos. Bom, nesta terça-feira, Carolina, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer recebe agora de manhã o presidente nacional da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia Antônio Megali. E à tarde se reúne com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, juntamente com os governadores do Espírito Santo, Paulo Artunghi, e do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. Bom, e ontem à tarde, Carolina, Bruno Araújo encaminhou uma carta ao presidente Michel Temer pedindo demissão à saída do cargo de ministro das cidades. Na carta, ele registra duas ações que, segundo ele, vão deixar marcas relevantes no desenvolvimento do país, que é o cartão reforma e a nova lei de regularização fundiária. Bruno Araújo agradeceu todo o apoio que recebeu da equipe e do governo federal para desenvolver o seu trabalho frente à pasta. Bom, em nota, o presidente Michel Temer agradeceu a Bruno Araújo pelos bons serviços prestados e ainda, segundo a nota, Michel Temer agora vai dar início a uma reforma ministerial que vai estar concluída em meados de dezembro. Volto com você, Carolina. Obrigada pelas informações, Mari. Um bom trabalho. Foram entregues nesta segunda-feira as primeiras unidades do cartão reforma, que libera recursos para ampliação ou conclusão de moradias de famílias de baixa renda. Vamos saber mais na reportagem de Paula Sálvia. São as primeiras famílias beneficiadas com o cartão reforma. Elas fazem parte de um universo de 150 moradores do bairro São João da Escócia, em Caruaru, no interior de Pernambuco, que participaram de um projeto piloto do programa neste ano. Luiz Santos da Silva foi um dos contemplados. Eu entendo que o sonho do pai de família, um dos sonhos, é chegar em casa e ter aquela satisfação de ser o provedor daquela casa, né? E o outro é a gente poder ver aquela casa bem arrumadinha, né? A gente chega de uma luta, de um trabalho árduo no dia a dia e tem que ter um cantinho agradável para a gente repousar e conversar com a família. Graças a esse programa do cartão reforma, nós estamos vendo a realidade acontecer. O cartão reforma é destinado para famílias com renda bruta mensal de até R$ 2.811. O beneficiário precisa ter mais de 18 anos, deve também ser dono e morar no imóvel residencial, que não pode estar em área sem regularização. O imóvel ainda deve estar localizado em área indicada pelo município para receber o benefício, que pode variar entre R$ 5.000 e R$ 9.000, com repasse médio em torno de R$ 6.000. São os próprios municípios que vão selecionar as famílias beneficiadas. Cabe a eles também fiscalizar as obras e fornecer a assistência técnica. Até agora, são quase 2 mil municípios no país que já foram habilitadas junto ao Ministério das Cidades para participar do cartão reforma. Agora, esses municípios vão ter de enviar propostas por meio do sistema de gestão do cartão reforma. Caso essas propostas sejam aprovadas, os gestores municipais ainda terão de assinar um termo de compromisso com o governo federal. Os recursos vão variar a partir do déficit habitacional do município, medido pelo Censo do IBGE de 2010. Os critérios levam em conta o número de moradores do dormitório, se imóvel não tem banheiro ou acesso à rede de esgoto e não estar concluído, faltando, por exemplo, a cobertura. Municípios vão cadastrar os lojistas que vão vender e receber pagamentos por meio do cartão reforma. Eles devem estar inscritos como empresas junto à Receita Federal, ter mais de um ano de atuação no ramo de materiais de construção e conta na Caixa Econômica Federal. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, defendeu que o cartão reforma se insere no processo de recuperação da economia brasileira. Estamos trabalhando intensamente em várias coisas referentes ao mercado da construção civil. Por exemplo, a melhora do crédito como um todo, principalmente do crédito imobiliário e, em função disso, viabilizar o crescimento maior do setor. Já o presidente Michel Temer fez uma comparação da reforma da casa, principal meta do programa, com as reformas que estão ocorrendo no país. Nós estamos fazendo reformas fundamentais. Toda vez que você vai fazer uma reforma, a casa fica feia, né? Tem problema, suja, areia, etc, etc, etc. Quando você termina a reforma da casa, a casa está um brinco, está uma maravilha. Está bonita, está adequada, está agradável, está confortável. E o presidente Michel Temer voltou a afirmar que a reforma da Previdência vai cortar privilégios e igualar a aposentadoria dos funcionários da iniciativa privada com os servidores públicos. A reforma previdenciária que é fundamental para o país. E vamos desmistificar, especialmente para usar uma expressão mais forte, desmentir certas coisas que andaram dizendo no começo. Porque o que dizia no começo é o seguinte, não é, Wellington? Dizia assim, vamos, agora a reforma da Previdência, a pessoa só se aposenta com 95 anos. Umas inverdades absolutas. O que é que nós estamos fazendo com a reforma da Previdência agora? Nós estamos cortando privilégios. Nós estamos fazendo uma fórmula que diz o seguinte, olha aqui. A reforma da Previdência, ela leva em conta a idade. Então, é 65 anos para o homem, 62 anos para as mulheres. Mas eu pergunto, é para já? Não, digo eu, é para daqui a 20 anos. Hoje, quem tem 55, quem tem 53, pode se aposentar. Agora, ao longo de 20 anos, ou seja, a cada dois anos, aumenta um ano para a aposentadoria. Então, 2020 é 2022, quem tinha 55 vai precisar se aposentar com 56 e assim sucessivamente. Portanto, uma reforma muito, até, digamos assim, racional, porque ela leva em conta os direitos daqueles que já estão em atividade. E, por outro lado, nós acabamos cortando os privilégios. Não tem sentido que o trabalhador da iniciativa privada, certamente a Maria do Socorro, o Luiz, a Valéria, são trabalhadores da iniciativa privada, que eles levem um tempo mais longo para se aposentar ou que se aposentem com um valor pequeno, enquanto outros tantos servidores se aposentam com valores estratosféricos e num tempo muito menor. Então, nós estamos cortando o privilégio, nós temos tanta coragem de fazer isso. A Eletrobras apresentou lucro líquido de 550 milhões de reais no terceiro trimestre de 2017, segundo o balanço divulgado pela companhia. Com ajustes feitos pela empresa, o lucro líquido gerencial por período é 267% maior que no mesmo período de 2016. A receita operacional líquida foi de quase 9 bilhões, com aumento de 4% em comparação ao terceiro trimestre de 2016. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto